E hoje vim em Amarante E não me encapa a brincadeira Como eu sou o artista importante Nem o Dima, nem de Radeira Queria-te fazer um convite Olha a linda cantadeira E sou o artista de primeira E sou o artista de primeira Eu não sou a nenhum mendigo O convite que eu te faço É para vins dormir comigo Está calado o céu perdido Está calado o céu perdido Que na desgarrada é assim Querias que fosse dormir contigo Mas não tens pedale para mim Isto tem início, tem fim Isto tem início, tem fim Gabriel já te vou dizer Que para dormires com a cantadeira Terás tanto que aprender E para dormir não pode ser E para dormir não pode ser Que ainda não tenho soninho Que ainda não tenho soninho Deitados na mesma cama Coçado a tu passarinho És nova, ganha, juizinho És nova, ganha, juizinho Vou da esquerda para a direita Vou da esquerda para a direita Uma hora na minha cama Saí-as de lá satisfeita Passou a quadra direita Passou a quadra direita E olhei só o que eu ouvia Já me pediu um passarinho Neste momento aqui É um passarinho jeitoso Mas olha que não é para ti E olhei só o que eu ouvia E olhei só o que eu ouvia És um cão ao abandono E o meu passarinho é bonito Mas Gabriel já tem dói Eu não durmo, não tenho sono Eu não durmo, não tenho sono Que sou digno do meu nome Que sou digno do meu nome É por isso que ele anda De anda cheio de fome E uma água que me consome E uma água que me consome Eu não vivo de paleio E eu não vivo de paleio Deitada na minha cama Nem sou bonito nem feio Juro o teu passarinho Até os cachava e ameio Muno és forte de paleio Muno és forte de paleio A tua cantiga não me espanta É pena que com a conversa toda Gabriel só tenhas garganta Mas olha bem o que eu digo Ou és tolo ou perdido Não podias cachar a meio Que tens o pico rompido No mundo ando perdido No mundo ando perdido Estou-te a ver a olho nu É verdade que ele está rompido Estou-te a ver a olho nu Estou-te a ver a olho nu Quando um rio o outro chora Se te houvesse uma bicada O povo não ignora Juro-te, oh cantadeira Que punhas a língua de fora E que Abril vai-te e mora E que Abril vai-te e mora Que a cantar tenho defesa Munha e a língua para fora Andas doente da cabeça E olha bem o que eu digo E olha bem o que eu digo Que a carroça puxa, puxa Tu é que caías para o lado Que já tens a gaita murcha Ao pé de mim ninguém me puxa Ao pé de mim ninguém me puxa Porque eu sou um tipo porreiro Cozado ao teu passarinho E o do teu companheiro Não me chamas de zordeiro Não me chamas de zordeiro Minha ideia sai ilesa Minha ideia sai ilesa Ao ler o teu passarinho Ficava de gaita tensa Cabril olha num bom preenca Cabril olha num bom preenca Que sou a Diana Monteiro Mas já me tinha percebido Tu falaste do meu companheiro E também já tinha visto Que tinhas cara de panuleiro E meu cantar não é matreiro E meu cantar não é matreiro E canto que é um encanto E também olha tens pinta E de José Castelo Branco A ti cobria-te com manto A ti cobria-te com manto Andada e cantadeira Mas que ninguém nos leva mal Isto é tudo na brincadeira É nova e a cantadeira É nova e a cantadeira Ainda tem pouca experiência Ainda tem pouca experiência Vejo umas quadras picantes É fruto da inocência A Diana tem paciência A Diana tem paciência Cabril já te vou dizer Tenho pouca experiência Tenho tempo para aprender Para continuar a cantar Cantigas a desgarrada Mas tens anos de cantigas E ainda não cantas nada E agora vou acabar E devagar, devagarinho Que foi tudo a brincar Para todos deixo um beijinho E aí E aí E aí Obrigado.